O que é isso? O que é isso? Você é muito grande, é? O que é isso? O que é isso? Não foi nada não! Foi Rébio! De novo! A gente tá ganhando! 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 O que é isso? O que é isso? A gente tá ganhando! A gente tá ganhando! O que é isso? Olha o bandeira! É bandeira! É o que é isso? É o que é isso? Olha o que é isso! É isso aí! Caraca! Calou! O que é isso? Obrigado. Obrigado. Obrigado.